Olá, uma dor sem tamanho e que nem tem nome para definir. É a dor de uma mãe quando perde um filho ou filha. São mulheres sobreviventes e muitas vezes, mesmo sem querer, acabam se tornando um exemplo para outras que passam pelo mesmo drama. É com essas mulheres que queremos conversar hoje, porque falar sobre o assunto pode ser um jeito de ajudar. As nossas convidadas são a Maria Helena Franco, psicóloga, e a Gladys Eisenberg, mãe de três filhos, o Gabriel, de 35, o Marcelo, de 25, e o Vitor, que aos 24 anos morreu atropelado na calçada por uma motorista que havia bebido. Isso aconteceu na Vila Madalena, em São Paulo. E daí, assim, foi uma questão, isso, ele estava na calçada, era uma motorista que tinha bebido. E ele estava na calçada, voltando para casa de uma festa, onde ele sabia que ele ia beber, e ele, por isso, voltou a pé. Então, essa foi uma grande ironia, porque ele estava justamente fazendo o que tinha que ser feito e ele morreu por causa de uma motorista que não fez o que tinha que ser feito. É, que cometeu um crime, né, Gladys? E que época de vida que ele estava, o Vitor, Gladys? Está melhor. 24 anos, era um menino muito dinâmico, querido, com muitas relações, com muitos planos. Ele tinha muitos planos, eu nem acompanhava tudo, nem sabia quanta coisa que ele queria fazer, às vezes até me surpreendia. Soube de muita coisa que ele fazia que eu não sabia depois da morte dele, que vieram os amigos. É, e assim, as crianças, os jovens, quando se vão tão prematuramente, né, normalmente é por causa de um acidente, assim, envolve uma tragédia e disso, inclusive, surgiu aí um movimento chamado Não Foi Acidente, que a Gladys vai explicar para a gente daqui a pouco. Antes, eu queria saber da Maria Helena, até, que você tem essa especialização no luto materno, inclusive. É importante mesmo para essas mães falarem das suas dores, lembrarem dos seus filhos? Cada uma vai viver uma fase. Como é que é esse momento, até quando você recebe a notícia da morte de um filho? É importante falar assim, principalmente para a pessoa validar, dizer para ela mesma o que é que está acontecendo com ela, porque as pessoas querem muito ajudar e estar junto ali e tudo mais, e às vezes dizem coisas que atropelam o processo de cada um, né? Então, receber a notícia numa situação como essa é um choque, é um choque, a gente não pode esperar que aquela pessoa, no dia seguinte, se levante para fazer o seu dia normal, é diferente, é um choque mesmo. E quem está junto, que possa estar junto sem julgar as reações, sem dizer se está chorando muito ou está chorando pouco. Sem cobrança, né, Maria Helena? Pois é, porque é o processo de cada um. E cada um tem o seu tempo, eu imagino, Gladys. E a pessoa passa por diferentes fases do luto. Tem hora que você vai querer falar, tem hora que você não vai querer falar. Então, eu acho também que as pessoas ao redor ficam com muitas dúvidas de como lidar com essa questão. As pessoas tiveram, assim, medo de falar com você? Ficam, ficam, acho que até por um cuidado, não sabe como lidar, às vezes a pessoa fala nossa, desculpa, não queria falar. Eu falei, não, eu falo sobre o meu filho, eu falo sobre o que aconteceu, é importante para mim, né, poder dizer, poder falar dele, poder falar naturalmente. Claro que eu me emociono, não tem como, mas assim, é importante que eles tenham, porque isso deixa ele vivo para mim, né, poder falar sobre isso. E essa primeira, isso que a Marilena estava falando, que eu acho importantíssima, a primeira sensação, a minha, cada um vive de um jeito, mas eu sei que isso é muito comum entre as mães, pais também, né, que vivem isso, é uma sensação de morte. Como se você tivesse morrido junto. Como se eu tivesse morrido junto. Eu vivi muito forte, é uma sensação, inclusive, física, né, então cada célula do meu corpo é como se tivesse, é uma tristeza tão profunda, tão grande, que você fica, eu fiquei tomada por ela. E você acha que você não vai continuar vivendo? A minha impressão é que eu não ia sobreviver. Não, que a vida não faz mais sentido, né, parece que a vida perdeu a razão, assim, porque... Mas, é, e daí como é que até você faz para continuar vivendo, né, porque você tem outros filhos, você tem... Isso, acho que é uma luta, né, é uma escolha, acho que você ficar nesse lugar, vamos dizer, você pode ficar nele e é muito difícil sair dele. E aí, Marilena, essas mães, esses pais, precisam buscar ajuda nessa fase, conversar com um especialista? Não são todos, acho que isso é muito importante, porque às vezes a família, a mãe, o pai, enfim, tem uma boa rede de apoio, tem várias condições que são favoráveis a que eles consigam lidar com esse luto sem recorrer à ajuda profissional, né? Alguns casos, sim, são, e aí a gente tem alguns indicadores para considerar, assim, eu acho muito perigoso dizer que todo mundo que tem um luto precisa ir ao psicólogo. Quais seriam os indicadores principais? Por exemplo, eu falei de ter uma boa rede de apoio, gente que está junto, que ouça sem julgar, que ajude até em coisas práticas, porque a pessoa dá uma desorganizada, não é? Isso que a gente falou de não ficar cobrando, né, porque parece, ai, você tem um tempo para ficar bem, a pessoa quer que você fique bem, mas cada um... Você sabe o que eu digo para o pessoal que eu atendo em consultório, eu digo assim, use um filtro, coma um filtro de café, para filtrar, porque as pessoas vão falar coisas para você que são, que não são muito positivas. Quer ver uma coisa de... Embara a intenção seja boa, né? Por isso o filtro. Sabe, por exemplo, uma coisa que eu... Muitas pessoas que passam por isso comentam, que ouvem, e que para mim, assim, é quase como você torturar essa pessoa. Fica bem porque seu filho vai estar... Se você não ficar bem, seu filho vai estar sofrendo... Gente, quer dizer, além de você estar sofrendo, passando o luto, você não pode passar... Tem a culpa de estar sofrendo, seu filho vai estar... Então, assim, tem uma boa intenção, sem dúvida nenhuma, mas tem que tomar um pouco de cuidado, porque o que essa pessoa precisa é um acolhimento, né? Não basta... Não um julgamento, né? Não basta ter uma boa intenção, tem que ter noção do que está fazendo. Daqui a pouco, Gladys, conta para a gente, então, que recursos você encontrou para sobreviver, como a gente falou no começo do programa, são mães sobreviventes, e a gente vai falar da campanha, de como algumas mães, não é uma obrigação, mas acabam se envolvendo, com as questões que provocaram a morte do filho ou da filha. E daqui a pouco, também, ainda no programa de hoje, você vai conhecer a Neide Santos, que criou a ONG Vida Corrida para tirar meninos e meninas das ruas. O Papo de Mãe está de volta e o tema é luto materno. Gladys, no bloco anterior, a gente deixou aí uma pergunta no ar, né? Como sobreviver à morte de um filho ou de uma filha? Porque a gente sabe que é impossível se superar. A gente vai levando. No seu caso, como foi para você tocar a sua vida? Acho que a primeira coisa, agora, olhando para trás, são coisas que a gente percebe no momento que estão acontecendo, né? A primeira coisa foi viver intensamente o meu sofrimento. Então, isso que a gente estava falando antes, a pessoa dizer, não, calma, fica bem. Não, é importante que você viva, até para depois você poder ir para frente, senão você... Então, assim, viver intensamente, teve uma... Eu tive até uma sugestão, né? Por exemplo, de... Não, é melhor você tomar um antidepressivo. Eu falei assim, mas eu não estou deprimida. Eu estou vivendo o que é para ser vivido, que é a dor da perda de um filho. Estou vivendo um luto, né? Depois, até, eu fui buscar ajuda. Não tem problema nenhum, acho que faz parte, né? Uma das ajudas, inclusive, foi essa. Quando eu percebi que isso podia me ajudar a sair do lugar, então, fui buscar, sim, ajuda psiquiátrica, antidepressivo e tal. Que, aliás, toma até hoje, né? E não vejo problema nenhum. Tem muitas pessoas que têm essa... Fazem uma restrição em relação a isso, né, Maria Negra? É, aí se pode te ajudar, né? Ok. Acho que fui buscar uma ajuda espiritual, né? Então, não que eu fosse eu buscar uma resposta para isso, mas fui buscar um acolhimento. E eu fui buscar fazer uma aula de dança. É. Uma dança expressiva. Foi, assim, acho que uma das melhores coisas que eu busquei. Porque, né, você vai, aos poucos, deixando a música, o movimento, a alegria entrar em você de novo, né? Então, isso foi, assim, uma grande ajuda para mim. É, interessante. A outra ajuda foi, né, na página que a gente escreve, eu comecei a escrever sobre o que eu estava sentindo. Porque a hora que você, né, você... Desculpa, é uma página no Facebook? Uma página no Facebook. Como que chama? Chama Acalmando Corações. É uma página de depoimentos e de entrevistas e de matérias sobre esse tema, né? Luto. De um modo geral, não só o luto, né? Das mães. Das mães, dos pais. E é nessa página aí eu fui escrevendo, né? Porque aquela pessoa que morreu, você não entende mais quem você é, né? É uma outra versão sua que você ainda não conhece. E eu imagino que você acaba ajudando outras mães e outros pais nessa situação. Porque é importante, Maria Helena, essas mães, esses pais, se juntarem, até trocarem, né? Essa dor, essa experiência. Fazer esses grupos no qual as pessoas têm como se expressar, trocar experiência, é muito benéfico. Mas eu vejo alguns cuidados aí. Porque eu acho difícil um grupo no qual alguém vai dizer para o outro como ele tem que fazer a partir da sua experiência. Porque pode ser que aquele outro não consiga fazer daquele jeito. Quer dizer, não pode ser uma imposição, mas pode ser uma conversa. Mas é isso, um acolhimento, uma troca, o estar junto. E a Gladys também faz parte de um outro projeto aí, que acho que surgiu um pouco com a história do Vitor, né? Que é o Não Foi Acidente. Conta pra gente como é que é isso. Foi um momento, quando teve a morte do Vitor, tiveram outras famílias também, e a gente que sofreram o mesmo, né? Vamos dizer, a mesma tragédia, na mesma situação. E a gente acabou se reunindo, né? Porque ficou uma discussão. O Chamanão foi acidente justamente porque... Pera um pouquinho, você... Acidente é uma coisa, né? Se torou um pneu, sei lá, a óleo na pista, isso é um acidente. Agora, você dirigir, embriagado, em alta velocidade, numa rua desse tamanho, e seja lá qual outro for... E matar alguém, na calçada. E matar alguém, peraí. Isso não é acidente. E matar a atenção desses crimes e pra que eles não aconteçam mais. Gladys, porque os números são assustadores de acidentes e que a gente sabe que muitos poderiam ter sido evitados, né? Então, e esses que poderiam ter sido evitados é que a gente diz que não é acidente, né? Porque o acidente você não pode evitar. Então, a pessoa dirige embriagada, dirige... Agora tem muito falando no celular, mandando mensagem, né? Tá aumentando, tá quase equiparando com a embriaguez no volante. Pra provocar acidente, né? Pra provocar mortes, né? Crimes, que a gente chama de crimes de trânsito. Então, os números são muito altos, né, Gladys? São números de guerra. Quais são, Gladys? Acho que tem, não foi acidente? Por volta de 60 mil vítimas por ano. No Brasil? No Brasil. Olha, o nosso papo já volta e você vai conhecer o projeto Vida Corrida. Aguarde. Estamos de volta com o Papo de Mãe, falando sobre o luto materno. No caso do seu filho, lembrando o caso do Vitor Gurman, que foi atropelado na Vila Madalena, em São Paulo, quando andava na calçada, e a motorista tinha bebido. O que aconteceu com essa moça? Nada. Não aconteceu nada. Então, já, enfim, já passou por um julgamento em primeira instância, em segunda instância, e é essa coisa que vai empurrando, empurrando com a barriga. A legislação tem muitas brechas pra você, enfim, não culpabilizar a responsabilidade. Então, na verdade, não aconteceu nada. Maria Helena, quer dizer que, além da dor pela perda de um filho, ainda tem essa questão de impunidade, de sentir que a justiça não foi feita. Porque nada vai trazer o seu filho de volta. Mas faz diferença se você ver que a justiça foi feita? Faz diferença. A impunidade vai contra tudo que a gente acredita, não é? A gente ensina para os filhos, olha, não pode fazer isso porque não é bom para o outro, vai ter consequência. A gente aprende que as coisas têm consequência. Agora, numa situação dessa em que a mãe, para particularizar na mãe, está desorganizada, não consegue entender o que está acontecendo, não tem mais as respostas que tinha, para o significado da vida e tudo mais, e ainda não pode confiar nas instituições. E acrescentando aquilo que eu falei no início, o fato de que ele estava fazendo o que tinha que ser feito. Então, na verdade, você começa a questionar seus próprios valores. Bom, então vale a pena você fazer tudo direito? Você começa a se perguntar tudo. Você como mãe ensinou o seu filho, né? Ele fez como a Maria Helena falou, como ele foi ensinado a fazer. E dirija, né? Está voltando a pé, para casa. Isso. Então, é mais uma inversão de valores. Quando uma mãe perde um filho, é uma inversão da cronologia da sua história. Não está no seu script. Eu me lembro de viver muito uma sensação assim, eu não tenho onde encaixar essa informação que meu filho morreu. Não encaixa. É tão grande você ter que lidar com a morte de um filho, que você transcende um pouco. Então, não foi um acidente para mim, pessoalmente. Foi uma... foi transcender um pouco. Tentar transformar isso em algo maior, né? Que possa... pudesse ajudar, inclusive, outras pessoas. Eu digo que a pergunta por quê é estéreo. É uma pergunta que não me leva à resposta. Porque nenhuma resposta responde. É, e a gente está vendo como a Gladys, outras mães, também acabam se envolvendo com causas de uma forma também de se tratar e de superação. Não que seja uma obrigação das mães se envolverem com essas causas. E eu quero aproveitar e fazer agora uma pergunta. Se um dia o seu filho tivesse feito um pedido a você e por causa da sua vida corrida você não atendesse, Vamos conhecer a história da Neide Santos, do Projeto Vida Corrida, que acontece no extremo sul da capital paulista. Eu sou Neide Santos, presidente fundadora da ONG Projeto Vida Corrida, que está no bairro do Capão Redondo, periferia de São Paulo. Eu gosto dessa... dessa coisa, de falar que é Capão Redondo. O Vida Corrida nasceu na década de 90. O corpo nasceu para o movimento, ninguém nasceu para ficar estático. E aí nisso vieram outras mulheres. Menos de 15 dias nós já tínhamos seis mulheres. Todas essas mulheres que treinavam comigo, a gente treinava cedinho, de madrugada. Depois saíamos daqui, pegava o ônibus, não tinha metrô ainda, atravessava a ponte e ia para a casa das madames. Eu trabalhava como costureira de arista. Eu pegava uma máquina, colocava num carrinho e ia para a casa das madames para passar o dia trabalhando de costureira. E nossos filhos ficavam em casa. Eles iam para a escola e depois não tinham o que fazer. Nesse meio tempo, meu filho Mark, meu primogênito, me pedia para que eu atendesse as mulheres, porque ele era apaixonado por esporte. E aí ele me pedia para que eu atendesse as crianças da comunidade. Tempos depois, o meu Mark, meu Mark saiu de casa e meu filho não voltou. Eu enterrei meu filho. Ele foi assaltado e assassinado por uma criança de 14 anos. Quando eu enterrei meu filho, eu não sabia como, mas eu prometi para mim mesmo que eu iria reescrever a minha própria história. Eu não queria mais chorar. Essa foi a melhor decisão que eu tomei em toda a minha vida. Quando eu comecei o projeto Vida Corrida, era na intenção de mudar a vida de uma criança. Porque quem puxou o gatilho foi uma criança. Quem mais? O nosso objetivo é brincar de correr. Esporte lúdico. Fazer com que a criança se apaixone por esporte e que o movimente e que ele leve esporte para o resto da tua vida. O Vida Corrida não é um trabalho. O Vida Corrida é como uma mãe cuida de filho. Porque mãe não tem salário. Mãe não cobra nada para criar filho. E o Vida Corrida foi algo que eu gerei. Essa comunidade que tirou o meu filho me deu essas centenas e centenas de filhos que eu tenho hoje. Eu sinto o meu marco em cada beijo, em cada abraço. Era a vontade dele que eu trabalhasse com criança. Ele sabia do poder transformador do esporte. E por que eu não proporcionar isso para outras crianças? É um projeto extremamente humano. É um projeto de mãe para seus filhos. E ele atende 320 crianças e mais de 400 mulheres. Venha para o Projeto Corrida. Venha se movimentar. Vida Corrida! Vida Corrida! Ai, que lindo esse projeto. É lá no Capão Redondo. É lindo, é emocionante, né? É muito. É isso. Uma mãe nunca está preparada para perder um filho. Nunca, nunca. Não existe. Então, você encontra uma forma de manter-a. Se manter viva e manter o seu filho vivo. E é maravilhoso esse trabalho que ela faz. E que lindo, né? Ela podia ter ficado revoltada. Sim, sim. É isso. Deve ter ficado em algum momento e tem esse direito também. Mas ela fez uma escolha. Eu vou fazer. Eu vou fazer o que o meu filho sempre acreditou. Com amor, com alegria. Um beijo para a Neide que eu conheço. Ela é uma graça. Ela merece. E ela até é vencedora do Prêmio Cláudia. E esse projeto dela é premiado também. Parabéns. Lindo projeto. Muito lindo mesmo. É isso aí. E, gente, então eu quero aproveitar para deixar também como dica o projeto de uma outra mãe que eu conheço. É o Instituto Camila e Luiz Taliberti, da Helena Taliberti. Ela perdeu os dois filhos e a Nora, que estava grávida do primeiro neto, na tragédia de Brumadinho. Vale a pena conhecer o trabalho do Instituto. Tá bom? Quero agradecer muito a vocês por terem vindo. Muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que é legal poder conversar e dialogar com outras pessoas. Para mim foi muito importante conversar com pessoas que vivem a mesma coisa que eu, né? E, às vezes, a gente não tem um canal. Então, é muito legal vocês abrirem esse espaço para falar de um tema tão difícil. É difícil. E a gente sabe que, ouvindo quem já passou por isso, né, Maria Helena, também é uma forma de ajudar, né? Eu acho muito importante poder falar aqui com o psicólogo, que tem experiência de atender essas situações, para que outras pessoas que talvez não tenham acesso tão fácil, assim, também possam fazer um bom uso do conhecimento, da experiência. Ou não tenham essa rede de apoio que você falou tanto, né? Que é tão importante. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Vocês fazem parte dessa rede, da nossa rede. Este é o Papo de Mãe. Aqui tem sempre um papo sobre a vida em família, que também é feita de momentos difíceis e é importante conversar sobre isso. Até a próxima. Tchau.